Olá pessoal, tudo bem? DJ Will na área, hoje trazendo aplicações de efeitos na controladora Cássio XWDJ1. Vamos ver como é que funciona? Bom pessoal, claro que uma controladora como essa não poderia deixar de ter controle de efeitos, né? Todo DJ gosta de aplicar um efeito durante as suas mixagens. Para aplicar um efeito aqui no Trackformer é muito simples, você simplesmente vai acionar aqui o botão FX e aqui você troca o tipo de efeito que você vai usar e o controle você faz através do Crossfader, tá? Então aqui nós mexemos no que nós chamamos de parâmetro. Vamos ver isso na prática como é que funciona. Aqui tem o efeito de Echo Selecionar um outro Flanger Então muito fácil de se aplicar o efeito E a variação do efeito que você vai utilizar vai depender obviamente do aplicativo que você escolheu No meu caso, eu estou utilizando o aplicativo DJ, tá bom? Esse é o Trackformer XWDJ1 da Cássio e aplicações de efeitos sobre ele Valeu! Amém